Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos aí hoje para continuar aquela nossa série, onde eu estou mostrando um pouco da minha coleção de jogos e consoles, né? E hoje chegou a vez de eu falar de dois grandes consoles. Um deles, eu já fiz até um unboxing recentemente, foi bem legal, eu consegui ele, eu mostrei para vocês, né? Foi esse aqui, foi o 3DO. Era um console que eu queria há muito tempo ter um, mas por uma razão ou por outra, né? Até porque ele se valorizou demais hoje em dia. Eu fui deixando sempre para depois, sempre adiando, até que pintou uma grande oportunidade e eu consegui pegar por um preço muito bom. Então tá aí, ó. Eu já fiz o unboxing dele, já mostrei para vocês, tem coisa de uns dois meses atrás. Eu mostrei tudinho, eu falei sobre ele, comentei algumas curiosidades sobre ele e joguei alguns dos jogos dele no console real, capturando para vocês verem alguns dos jogos. Na época também eu comentei sobre o controle, que tinha uma particularidade muito interessante. O console só tem uma entrada de controle. E como é que faz para as pessoas jogarem com dois ou mais jogadores? Ele tem multi-step, alguma coisa assim? Não. O próprio controle tem uma entrada para outro controle. E assim você vai linkando quantos controles forem necessários. Uma coisa bem inovadora para a época até. Ele é um controle básico, ele tem três botões, parecido com o do Mega Drive, sendo que ele tem um LOR, igual ao do Super Nintendo. Então fica bem legal, dá para jogar de boa, a maioria dos jogos. Ele tem uma biblioteca de jogos bastante interessante. Ele foi um videogame que fez bastante sucesso no lançamento. Ele foi uma coquiluz, todo mundo queria ter um 3DO. O problema dele, que ele não fez mais sucesso, é porque ele era muito caro na época. Era muito caro. Então, o que acontece? Ele fez bastante sucesso da seguinte maneira. Ele não vendeu tanto assim. Mas todo mundo queria ter um 3DO na época. Mas justamente o pessoal não tinha, né? Inclusive eu não podia ter, porque ele era caríssimo, cara. Ele custou no lançamento algo em torno de 700 dólares. Depois, cara, isso é dinheiro demais, cara. Isso é dinheiro demais. 700 dólares em 93, 94, né? Foi 94 o lançamento dele. Cara, isso é dinheiro demais, cara. Hoje em dia ainda é dinheiro demais. Imagina em 94. Quer dizer, isso foi um impedimento para a maioria das pessoas terem. E ele teve versões de jogos muito bacanas. Ele teve o primeiro Road Rash. Aquele Road Rash em 3D, né? Que depois saiu para o Saturno e para o Playstation. O primeiro console a ter aquela versão do Road Rash foi o 3DO. O Need for Speed, um jogo que revolucionou os jogos de corrida na época. Mostrou um nível de realismo jamais visto, né? Até então, foi no 3DO que apareceu primeiro. Depois é que ele foi convertido para o Saturno, para o Playstation, né? Mas ele foi um console que realmente trouxe esses e mais outros grandes jogos. Trouxe o Gex, né? Que depois também foi relançado para o Saturno e para o Playstation. E mais um monte de outros jogos. Então, quer dizer, eu sempre quis ter ele. Mas, infelizmente, né? Ele era muito caro. Na verdade, eu até tinha o 3DO, mas o meu estava quebrado, né? Ele não funcionava ali, o leitor. O leitor estava muito desgastado. Eu cheguei a trocar a lente. Botei uma nova, mas não era a lente. Era o conjunto da unidade lógica. Aquele mecanismo lá que faz a lente ficar para frente e para trás. Trabalhando, fazendo a leitura do jogo. E aquilo ali estava muito desgastado. Não tinha conserto. Não tinha como trocar. Então, quer dizer, ele ficou ali guardado. Está até guardado até hoje, esse 3DO quebrado ali. Está ali guardadinho. Mas eu queria um 3DO operante. Porque eu sou um colecionador, como eu já falei. Que eu gosto de pegar, comprar as coisas para jogar. Eu não compro para deixar na estante, enfeitado, com os cabos desconectados. Não é nem ativo. Eles estão desconectados agora porque eu estou mostrando para vocês. Porque eles ficam todos ligados ali na minha televisão antiga. Ligado. Inclusive, eu uso o S-Video dele. Uma coisa sensacional que ele tem. Ele tem saída nativa de S-Video. Sem precisar de modificação alguma. Muito bacana. Isso é muito legal. Quer dizer, é um console que eu sempre quis ter funcionando, operante. E agora há pouco tempo eu consegui, né? E estamos jogando, fazendo captura de alguns jogos dele, né? Fizemos do Gex também. E, pô, ficou muito legal. Eu vou fazer de outros jogos também. Pode ter certeza. E é um dos videogames assim que eu tenho um grande carinho. Muita gente não gosta, reclama dele, fala mal dele pra caramba. Assim como falam mal do Jaguar. Mas o Jaguar é um console que eu ainda quero ter. É um console que tá na minha fila de espera de comprar. Em algum momento eu vou pegar ele também. Porque é um videogame que eu tenho um carinho também, mas ainda não tenho. Joguei ele na época. Um amigo meu, Bruno, ele comprou na época. Jogamos bastante na casa dele. Mas é outro videogame que valorizou demais hoje em dia. Tá difícil de pegar um. Mas em um dia talvez eu consiga pegar ele. Assim como o Neo Geo Cartucho também. Aquele Neo Geo Grandão, né? De cartucho. É um... Aquele é o meu maior sonho de consumo. Mas ele é caro demais. Aquilo ali é caro demais. Mas quem sabe, né? Eu também queria muito um 3DO. E hoje eu tenho. E tá aqui operando, funcionando. E a gente jogando aqui, usando pra fazer capturas no canal dos jogos dele. Quem sabe um dia eu não consigo, né? Um Jaguar, um Neo Geo aí também. Quem sabe, né? E tá aqui, o 3DO. Faz parte da família aqui do Tio John agora também. Um outro console que eu queria mostrar nesse vídeo, né? São esses dois videogames. É o 3DO. E o outro é esse aqui, ó. É o Dreamcast. Esse eu já tenho na minha coleção já tem um tempinho. É um console sensacional. Se você não conhece o Dreamcast. Ele é simplesmente um dos melhores videogames que já foram feitos, cara. Teve uma vida muito curta, é verdade. Mas foi um videogame que foi inovador desde o primeiro dia do seu lançamento. Quando ele apresentou o mundo, a jogatina online. Cara, ele já vinha com um moda integrado. Um moda de 56K, né? E, cara, foi no Dreamcast que eu conheci a internet. Essa que é a verdade. É o console que me apresentou a internet. Eu não tinha computador em 2000. E era caro, né? E eu simplesmente não tinha. Eu não tinha computador em 2000. Mas eu tinha um Dreamcast. Eu comprei um Dreamcast. E ele permitia você navegar a internet. E quantas foram as noites que eu passei, cara. Navegando. Simplesmente navegando por navegar. Nas salas de bate-papo. Nos chats online. Ou simplesmente navegando por um site ou por outro. Pra conhecer. Descobrindo a internet. Naquele longínquo ano de 2000. Cara, foi muito bacana. O Dreamcast, ele também revolucionou. Não só por permitir você navegar pela internet. Mas também jogar online. Cara, isso foi sensacional. O pessoal pensa que foi o Playstation, o Xbox. Que trouxeram a jogatina online. Isso é um engano. Quem trouxe a jogatina online. Para os jogadores de videogame de verdade. Pela primeira vez. De uma coisa funcional. Legal mesmo. Bacana. Foi o Dreamcast, cara. Ele que tornou isso possível. Cara, foram... Eu joguei muito... Pô, cara. Teve vários jogos que eu jogava demais. Um era o Quake 3, cara. Quake 3 foi uma febre. Eu joguei Quake 3 demais, cara. Eu passava madrugadas adentro. Naquela época, não tinha banda larga a ser liberada como a gente tem hoje, né. A gente tinha que esperar até da meia-noite. Pra poder conectar. Pra poder pagar um pulso só. Porque aí você conectava meia-noite. Você poderia jogar até de manhã. Porque se você conectasse o Dreamcast ou qualquer outro aparelho que conectasse a internet, você ia pagar um pulso, né. Era um pulso. Mais ou menos um minuto, né. Cada minuto contava um pulso novo. Então você, digamos, era 50 centavos um pulso pra você conectar a internet. Cada minuto que passasse, você ia estar pagando mais de 50 centavos. E assim, quer dizer, no final das contas, sua conta de telefone ia vir um absurdo. Então pra evitar esse problema, esse susto na conta de telefone, todos nós, né, esperávamos dar meia-noite durante os dias da semana e íamos até as 6 da manhã. E no sábado, a partir das 2 horas da tarde, tinha uma promoção. Isso era de lei, cara. Dava 2 horas da tarde de sábado, você conectava. Se você conectasse e não caísse mais, você só ia pagar um pulso até as 6 horas da manhã de segunda-feira. Então você poderia ficar conectado de sábado, às 2 da tarde, até as 6 horas da manhã de segunda-feira. Direto, você só ia pagar um pulso. Claro que ninguém conseguia ficar direto, porque tinha que desligar o videogame, tinha que descansar, tinha que dormir, almoçar, comer e ir ao banheiro. Então ninguém ficava direto. Mas você ia pagar menos, né. Você ia dar aquela desconexão, depois ia conectar de novo e ia ficar várias horas conectados direto. Então um dos jogos que eu fiquei muito tempo jogando foi o Quake 3. Eu lembro que eu joguei Unreal Tournament, joguei bastante Unreal Tournament. Outro jogo clássico do Dreamcast que eu joguei bastante foi o All Trigger. Cara, eu era viciado em All Trigger, eu jogava direto aquilo. É um FPS sensacional, com jogatinho em rede. E, cara, uma das coisas que mais me impressionou do Dreamcast, e eu falo isso até hoje. Cara, a qualidade da SEGA NET. Cara, o Dreamcast tem um modem de 56kb, cara. Rede de escada, que bicho. Cara, quase não se via lag naquilo ali, cara. Quase não se via lag, eu estou falando pra vocês. Se alguém falar pra vocês que, ah, que o Dreamcast era conexão de escada, dava muito lag. Mentira, o cara nunca jogou online. O cara que jogava Dreamcast, de verdade, ele sabe que o Dreamcast não dava lag. Não dava. Você jogava um All Trigger em 60fps, cara. Era no Dreamcast, no modem de 56k. Aquilo não dava lag, cara. Era impressionante. Amigo meu, o Jefferson, jogava os Speed Devils. Pergunta pra ele. Ele jogava direto, cara. Que lag que dava aquilo? Dava lag nenhum. Jogava direto, cara. A gente jogava conectado no modem de 56k. Não dava lag, jogava direto aquilo ali. Um jogo que dava um pouco de lag era o Quake 3. Mas por que o Quake 3 dava um pouco de lag? Porque ele permitia cross-plataforma. Você sabe o que é isso? Você deve ter ouvido essa expressão recentemente, nos dias atuais. Cross-plataforma significa... O Dreamcast, ele permitia jogatina online contra o pessoal do Dreamcast, com a Sega Net, e também o pessoal do PC. Olha só como o Dreamcast era à frente do tempo dele, cara. Quer dizer, eu jogava online o Quake 3, tanto o pessoal do Dreamcast, quanto o pessoal do PC. Claro que isso forçava demais a rede, né? O pessoal do PC jogava geralmente cheio de cheat, né? Cheio de macete lá. O cara fazendo metralhadora de bomba. Pô, era sacanagem. Pô, mas dava pra fazer. O interessante é que era liberadão, cara. O Dreamcast, ele não tinha restrição. A Sega Net funcionava tudo. Perfeito. Outro jogo que eu joguei bastante também foi o Bomberman Online. Cara, Bomberman Online era muito divertido de jogar, cara. Eu me amarrava de jogar aquilo. Era difícil, porque o pessoal era muito ladrão. Bomberman é um jogo divertido em qualquer plataforma. No Dreamcast, aquele Bomberman Online, cara, cara, era sensacional. Que troço divertido. Cara, eu me diverti demais, cara. E como eu falei, o que mais impressionava aqui é a qualidade da Sega Net, cara. Que, pô, praticamente não dava lag nenhum, cara. Você jogava ali perfeitamente. Só que não dava alguma queda de conexão, assim, que você percebia alguma queda. Mas quando você tava jogando normalmente, cara, eu não via lag nenhum. Não via lag nenhum. Eu e meus amigos, a gente jogava, a gente comentou isso outro dia. A qualidade da Sega Net era extrema. Era maravilhosa. Coisa que hoje em dia a gente, com modas de alta qualidade e tudo mais, de alta performance, internet de alta velocidade, hoje em dia a gente vê lag pra caramba, né? Mas fazer o quê, né? É coisa que não dá pra explicar. Mas é um videogame sensacional. Gostava demais dele. Cês tão vendo aqui também. Eu botei uns pezinhos nele. O Dreamcast, ele tem um problema, cara. Ele super aquece pra caramba. A única coisa que faz aqui, né? A dispersão do calor é um ventiladorzinho aqui, cara. Um coolerzinho sem vergonha desse tamanho aqui, cara. Que não espelha calor nenhum, cara. O Dreamcast fica pegando fogo. Ele é muito fechado, né? Você vê que ele quase não tem saída de ar. Inclusive, um Dreamcast, meu, eu saí furando ele. Um mais antigo que eu tinha, né? Eu já tive vários de Dreamcast. Mas o Dreamcast, ele tem problema, como eu falei, de super aquecimento. E ele queima, né? Com muita facilidade. Então, é um videogame que você tem que ter muito cuidado. Jogar com muita cautela. Não pode ficar martelando, jogar horas e horas nele, não. Porque ele não aguenta, não. Entendeu? A palavra de quem já teve, isso aqui já é o quarto ou quinto Dreamcast que eu tenho. E queima com muita facilidade. Mas é um videogame que eu gosto, tem muito carinho. Mas ele tem esse problema, né? Hoje em dia, eu jogo ele bem casualmente. Então, eu não tenho muito problema. Mas se você pega o Dreamcast e vai na empolgação direto aí, cara. Ainda mais nesse calor do Rio de Janeiro aqui de 50 graus no verão. O bichinho não aguenta, não. Eu não recomendo, não. Cara, uma coisa que o Dreamcast era sensacional também foi na inovação do seu controle, né? Aqui vocês estão vendo. O meu controle, ele tem aqui o puro, puro pack, né? Acho que é isso o nome, né? Do Dreamcast. Esse é o aparelho que faz o controle vibrar nos jogos que tem essa opção, né? E aqui tem o trato do memory card. Esse aqui é o memory card piratão. E aqui tá o memory card original dele, que tem uma telinha. Essa telinha, conforme o jogo mostra, dependendo do jogo, né? Ele mostra aqui algum status do jogo. Por exemplo, o Resident Evil Code Verônica, você não precisa dar pausa pra ver o status do personagem, pra ver a energia. É só olhar pra telinha, que você vai ver aqui o nível da barra de energia da sua personagem, né? E é muito legal, cara. O Virtua Tênis, você vai ver um pequeno joguinho de tênis rolando aqui, reproduzindo exatamente o que você tá fazendo na tela da sua televisão. Só que numa versão tipo do Atari. Uma versão bem simplificada, bem rudimentada do tênis. Mas é possível jogar até por ela. O jogo tá rolando na tela ali. Se você jogar olhando pra telinha, é possível jogar por aqui e acertar. É impressionante. Tem diversas outras funções, né? Ali você poderia transferir dados de um memory card pro outro, né? Simplesmente conectando os dois assim. E você passa os dados do seu save pro save do seu amigo, né? E isso permitia muita coisa, né, cara? Facilitava bastante. Você não precisava, na época, né? Ter que trazer o memory card do seu amigo na rua mesmo. Você pegava... Passa o teu save, já abriu o tal, faz. Ah, beleza. Abriu o teu personagem. Daqui o teu memory card. Pronto. Ligava no outro. Pum. Ligava e passava pro memory card do amigo. Isso era inovação demais pra época. Outra coisa que o Dreamcast foi muito inovador, apesar de que ele trouxe isso do Saturno, foram os gatilhos analógicos. Hoje, parece que é uma coisa corriqueira. Porque o Xbox tem isso, o Playstation tem isso. Mas na época, nenhum videogame teve isso. E o Dreamcast, ele tinha. Então, nos jogos de corrida, cara, isso aqui, ó, você poderia dosar a aceleração e a frenagem do carro como se fosse um carro real, cara. Isso era sensacional na época. Quer dizer, esse ele trouxe do Saturno, mas o Saturno quase não explorou isso. A gente tem dois ou três jogos que usam isso só. E o Dreamcast, não. O jogo de corrida dele todo tem isso. Fora a pegada, né, de controle igual uma pistola, né? Encaixa na mão, ele tem uma pegada, o controle do Dreamcast, que é muito gostosa de pegar. É muito bom de segurar o controle do Dreamcast. Muito gostoso. Um dos melhores controles pra mim. Pena que o direcional dele não é tão bom, né, tão preciso quanto o do Saturno, quanto o do Mega Drive, mas é um bom controle. É um ótimo controle. Eu gosto muito dele. Cara, uma pena é que eu tenho poucos jogos originais pra eles, tanto pro 3DO quanto pro Dreamcast. Pro 3DO, por enquanto, só tenho esse de futebol, que é o FIFA japonês. É o Virtual Stadium. Só tenho ele, por enquanto, é a versão do FIFA japonês, e é o único que eu tenho pro 3DO original. Claro, ele não precisa de desbloqueio, 3DO. Então você pode gravar sua ISO aí normal no CD, que ele vai ler normalmente. O Dreamcast também só tem 4 jogos originais. O que são eles, ó? É o Sonic Adventure. Um grande jogo. Um excelente jogo. Eu gosto muito desse jogo aqui, cara. Um jogo extremamente divertido. É um jogo que trouxe diversas coisas novas pra série, né? Ela revolucionou porque saiu daquela mesmice do Sonic, aquele de ação, de sair andando, correndo e pulando e pegando na argola, e trouxe uma coisa um pouco de Adventure também. Foi muito legal também. Algumas pessoas criticaram, outras amaram. Eu sou daqueles que amaram esse jogo. E gosto muito. Tá aqui na minha coleção. Gosto muito dele. O outro é o Resident Evil Code Verônica. Também tem o original. Esse jogo saiu em dois CDs para o Dreamcast. Depois ele saiu pro Playstation 2. Mas a melhor versão, né? Posso afirmar pra você. É a do Dreamcast. Essa versão do Dreamcast é sensacional. Os gráficos são perfeitos. Não tem problema de serrilhamento igual a do Play 2. Muito boa. Load rápido. Cara, excelente versão. Essa aqui é pra mim o melhor Resident Evil. É da fase normal, digamos assim, né? Porque depois do Resident Evil 4, né? Resident Evil 4 já houve a mudança. Já foi a primeira grande mudança da série. Que o jogo já virou praticamente um jogo de ação e de tiro. Então já mudou completamente. Da série clássica, esse pra mim é o melhor Resident Evil que já foi feito. Pegando a série clássica 1, 2, 3 e o Fode Verônica. Pra mim, esse é o melhor Resident Evil da série clássica. Tem também esse aqui, ó. Hidrotunder também. É um jogo que foi lançado depois pra diversas plataformas. Inclusive pra Xbox 360. Acho que pro Play 3 também, se não me engano. Ele é vendido em formato digital por aí. E eu tenho ele na versão do Dreamcast. É o original, né? Na verdade o original saiu pro arcade. Mas a primeira versão que saiu pra console foi a do Dreamcast. Eu tenho ela aqui. Se não me engano, ela tem pra Nintendo 64 também. Mas essa versão do Dreamcast é a melhor que tem, cara. É uma versão que tem gráficos excelentes. É da Midway. Um jogo excelente. Gosto muito dele pra caramba. E esse aqui também que veio no console, né? Vim no console. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o navegador. É o Web Browser 2.0. É o CD que a gente usava pra poder acessar a internet. Visitar sites. Ver sala de bate-papo. Cara, eu me diverti muito com isso aqui também, cara. Porque além de jogar, você também navegava na internet. Isso era muito legal que o Dreamcast proporcionava. Pô, foi uma época muito gostosa. Quem viveu essa época sabe do que eu tô falando. O Dreamcast foi a primeira experiência com a internet de várias pessoas. Inclusive a minha, como eu falei. Eu conheci a internet através do Dreamcast. E, cara, pra mim foi um videogame que marcou demais, cara. Foi um videogame assim que me traz uma grande nostalgia. Eu sempre tô jogando ele. Sempre que eu posso, eu dou uma relembrada. Boto um joguinho e relembro de novo. Porque é um videogame que realmente trouxe muita alegria, cara. Infelizmente, a rede online dele não é mais acessível. Não naturalmente, não normalmente, né? Existem alguns truques. Existem alguns equipamentos que você pode comprar por aí. E você tem que ver canais internacionais. Tem alguns canais internacionais que estão aí fazendo um trabalho de recuperar a rede online do Dreamcast. E tem conseguido botar vários jogos aí online. Eu vi alguns jogos aí. O Alien Front Online jogando online de novo. Atualmente, em 2017. E é incrível, cara. O pessoal jogando de novo. Ele tinha suporte ao headset. Então você poderia fazer bate-papo enquanto jogava, né? Ele, infelizmente, era um dos jogos que não funcionava aqui na rede do Brasil. O Alien Front. Mas era um jogo sensacional. Então eu só joguei ele offline. Mas eu vi alguns vídeos recentes e, pô, muito legal o pessoal jogando ele online hoje, em 2017. Muito bacana. Pena que é muito caro. Andei pesquisando sobre esse aparelho. Pra você adaptar a handband larga pro moda de 16K do Dreamcast. Que é um aparelho caro e não é muito fácil a configuração do negócio pra fazer funcionar. Mas é possível. Se você conseguir, se você tiver paciência e dinheiro, é possível ainda jogar o Dreamcast hoje em dia online. Outra coisa muito bacana que inventaram pra ele foi usar essa saída dele aqui, se não me engano, a saída serial dele aqui, pra você botar como leitor de USB, leitor de cartão SD. Cara, isso é muito bacana. Você pode botar os jogos no cartão SD e jogar no Dreamcast com o cartão SD. Isso é muito bacana. Eu ainda não tenho. Ainda tenho que pesquisar mais sobre. Eu sei que não é muito barato. Mas quem sabe no futuro, talvez eu traga isso pro canal aí também, tá bom? Galera, eu vou encerrar por aqui o vídeo, pra ele não ficar muito grande. Até porque eu falei só de apenas dois consoles, não tenho muitos jogos originais pra eles. Mas queria compartilhar um pouquinho da minha história com esses dois consoles. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva no canal também, tá ok? Fico aguardando aí os comentários de vocês. Diz aí nos comentários se vocês jogaram o Dreamcast, se vocês jogaram o 3DO, se vocês conheciam ou não conheciam esses consoles, se vocês têm, se têm, quais jogos vocês têm, quais jogos vocês mais gostavam, tá bom? Esteja aí, livre aí nos comentários pra falar o que vocês quiserem, tá bom? Sobre esses consoles. E eu vou respondendo aos poucos aí vocês, à medida que vocês forem inscrevendo, tá bom? Galera, agradeço por você ter assistido até aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho